BF Divulgações, um foral da mídia Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Foda se tô nem aí, bota esse caralho aqui Foda se tô nem aí, bota esse caralho aqui Bota esse caralho aqui Marca no beat, diferente pra caralho vai BF Divulgações, um foral da mídia Me chamou no zap, sabe que é embaçado Ela tá ligado porque eu sou casado Convido pra treta, agora tudo surta Dependido na mulher, hoje que eu durmo com as putas Dependido na mulher, hoje que eu durmo com as putas Neguinho Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Foda se tô nem aí, bota esse caralho aqui Foda se tô nem aí, bota esse caralho aqui Foda se tô nem aí, bota esse caralho aqui Foda se tô nem aí, bota esse caralho aqui Foda se tô nem aí, bota esse caralho aqui Foda se tô nem aí, bota esse caralho aqui Foda se tô nem aí, bota esse caralho aqui Obrigado.